Direto do hospício que chamam de favela Aqui mais um maluco que não acredita em novela Se a vida é bela, na tela tudo bem Quem é louco como eu, veste a camisa de força também Minha loucura é simples de ser compreendida Me transformar em canibal, preto, suicida Inconformado, mensageiro da verdade Pelo povo agonizando as margens da sociedade Que massacra, destrói, humilha Transforma seu filho em ladrão e prostitui sua filha Te escraviza, te humilha E aí galera, com a visita em Manoária Tô aqui no Rio de Janeiro Especificamente na curva Pra quem não sabe a conversa é entrar a única das favelas Aqui no Rio Esse projeto é um projeto que envolve skate, basquete Hip-hop e arte Hoje vocês vão poder conferir aqui Muito do que rola aqui Esse projeto maravilhoso A equipe da Kicks Esteve aqui o ano passado E esse ano, mais uma vez, vocês vão conferir O melhor desse projeto maravilhoso Que é a CUFA O projeto CUFA hoje tem o compromisso de ensinar skate dentro das comunidades E com skate E poder tirar as crianças da comunidade E ensinar o esporte Com educação e cidadania pra essas crianças A elite me odeia Me chama de bandido E diz que mulher preta é feia Eu na cadeia sentiriam até pena Menos um problema MV está fora de cena O pesadelo que a elite não quer ter Bater de frente com alguém da CDD Trema na base quando vê o Bill Chama a polícia quando vê o Bill Aquele preto com o corpo tatuado Denunciando a pobreza e a miséria do Brasil Tem muita coisa na TV que eu não curto Só mais um maluco Só mais um maluco Na hora de falar eu nunca me fico Só mais um maluco Só mais um maluco Mandar o homem me prender me deixa puto Só mais um maluco Só mais um maluco Eu nasci assim, por isso eu nunca mudo Só mais um maluco Só mais um maluco A madame se assustou A favela me deu 10 Quando eu entrei sem camisa de pistola No free cash Pra quem duvida ainda tem muito mais Eu faço apologia não do crime Sim da paz Mas roupa branca sem pensar na maioria Pede paz sem justiça é utopia A guerra me parece inevitável Pra quem vive na posição desfavorável Sufocada amontoada aqui no morro Se a população se revoltar Não grite por socorro É o armamento o povo que vai se formar Veja seu descaso e arrogância no que vai parar Pode esnobar Quem vive de baixa renda Quando o sangue bater em sua porta Espero que você entenda É isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse evento aqui na Copa No Rio de Janeiro E a gente se vê na próxima Valeu